Os profetas irmãos, eles estão aqui para lembrar o que Deus tem dito Não é para trazer condenação Os profetas, eles fazem nos lembrar daquilo que o Senhor tem dito Nós precisamos de profetas que nos fazem lembrar que o Senhor disse Nós precisamos de profetas que nos fazem lembrar que o Senhor vem Amém? Como eu disse no primeiro dia, profeta não é para mostrar só os defeitos Como quem diz, tem morte na panela, a sentença está aí, tem morte na panela Mas o profeta é aquele que tem a farinha para colocar na morte da panela O profeta é aquele como Eliseu, que tem o sal para colocar na fonte do rio A água é amarga, mas tem um profeta que tem o sal para colocar na fonte desse rio O profeta é aquele que tem o azeite para o orfo e para a viúva Amém? Para pagar as suas contas O profeta não traz só condenação Na realidade ele não deve trazer condenação Ele sempre mostra o caminho para identificar a rota que está errada E para trazer, olha, é por aqui Então muitas pessoas hoje profetizam, mas não são profetas Nós precisamos separar o ministério profético do dom de profeta O profeta que tem o dom, ele profetiza o indivíduo Olha, assim diz o Senhor para você, pastor Wagner Esse é um cara que tem o dom de profecia O profeta ele não profetiza o indivíduo, ele profetiza o território Por isso que os profetas de Jerusalém, de Israel, eles falavam Assim diz o Senhor, ó Israel Eles profetizavam para os ares, eles profetizavam para a cidade Então, os profetas eles traziam, eles recalculavam a rota que estava fora do propósito E eles tinham o poder de liberar uma palavra e correr para o deserto Para que, às vezes, nós liberamos a palavra e por passar tanto tempo ali Acaba que a gente, a gente acaba se perdendo da palavra, né Porque você fala uma coisa, mas você, muitas vezes você fala, mas você não tem a revelação Tem gente que sonhou, esse dia alguém sonhou com um abacaxi E perguntou para mim, pastor, eu vou te ligar para você revelar o sonho para mim Eu digo, irmão, descasca esse abacaxi, você aí Não traz, foi isso mesmo que eu falei, Felipe Pastor, era uma roça de abacaxi, o que é que o senhor acha? Eu digo, eu acho que tem, vai, tem muito trabalho, é muito abacaxi, né Então, às vezes as pessoas acham que a gente tem a revelação de tudo Tem a interpretação de tudo, não Às vezes você profetiza, mas você não tem a interpretação, amém, irmãos? Amém? Então, nós precisamos de profetas que nos façam lembrar Coisas que nos trazem esperança no senhor Então, quando um profeta traz uma sentença, ele sempre está trazendo Olha, tem uma solução Olha, esse caminho está errado, mas olha, o caminho é por aqui O profeta é aquele que faz você esquecer Daquilo que você vive lembrando E faz você lembrar daquilo que você vive esquecendo Amém? Então, esse é o ministério profético O profeta de Deus, eles são os que vivem os princípios de Deus Eles têm coragem de falar aquilo que é óbvio E muitas vezes eles falam na exposição da sua palavra E não é com grosseria, irmãos É a forma deles falarem O profeta, ele vai te ajudar Ele denuncia que tem morte na panela, mas ele tem farinha Não adianta só você chegar a essa igreja Então, infelizmente, irmãos, hoje A rede social Tem muita gente nas redes sociais denunciando a igreja Denunciando o neopentecostalismo Denunciando os pentecostais Denunciando a igreja dos puritanos Denunciando os reformados Todo mundo tem uma denúncia para fazer Mas as pessoas se preocupam mais em identificar o falso Do que mostrar o verdadeiro Porque se o prédio está torto Você quer mostrar que ele está torto É só construir um reto do lado O prédio reto vai denunciar o que está torto Como eu disse no primeiro dia Aprenda a fechar a boca dos outros Sem abrir a sua Amém Louvado seja Deus Você pegou essa palavra Você vai entender que Jesus nunca censurou ninguém com a sua justiça Jesus é que censurava com o seu amor Ele nunca censurou ninguém com a justiça Era com o amor A forma dele amar Denunciava a falta de amor A forma dele ser generoso Denunciava a falta de generosidade A forma dele curar Denunciava a doença Mas ele não denunciava a doença Ele denunciava Ele liberava a cura Então nós estamos nesse lugar Eu não sei se a gente passou tanto tempo Tentando derrubar alguma coisa Até porque é processual, né? Quando o Senhor chama Jeremias Ele diz, eu te chamei para derrubar, arrancar, destruir e arruinar E plantar e edificar Ou seja, não dá para plantar e edificar Sem derrubar, destruir e arruinar primeiro É ou não é? Mas, eu no primeiro dia Eu perguntei aos irmãos Quem está pela primeira vez Irmão, eu fiquei assustado 70% do auditório levantou a mão E a gente percebeu uma coisa Nós estamos falando das mesmas coisas Que nós estamos falando há anos Né? Agora eu entendo porque que Deus não trouxe revelações novas Por quê? Porque nós somos uma geração pós-pandemia A geração que estava trancada em casa A geração que tinha perdido um pouco a esperança A geração que estava num ambiente de medo De insegurança E agora quando abriu a porta Vamos todo mundo Ficou gente de fora Que gostaria de estar no retiro E não pôde Porque deixou a inscrição Para os últimos dias Né? A gente ainda conseguiu colocar alguns irmãos em outro hotel Mas Por quê? Porque a gente está num recomeço, irmãos E num recomeço A gente precisa se identificar Que tem algumas coisas Que a gente não precisa fazer mais O que nos trouxe até aqui Não é mais suficiente Para nos levar até onde nós precisamos estar Amém? Tem alguns músculos Que nós ainda não exercitamos Que nós precisamos exercitar Amém? Amém, irmãos? O senhor está dizendo que o peso vai diminuir? Pastor, não Eu estou dizendo que O que faz o peso diminuir É o músculo exercitado À medida que você vai exercitando o músculo O peso diminui Você pensa que o peso diminuiu Mas não diminuiu É só porque você está mais preparado Amém? E você vai deixar menos espaço Para o diabo Porque muitas vezes O espaço que o diabo usa É o mesmo que a igreja recusa A igreja vai recusando Alguns espaços E o diabo vai entrando Então o diabo não tem espaço Ele entra nas lacunas Ele trabalha com espaços Que Deus deu Permitiu Ou então Que foi entregue aos filhos de Deus Eu acredito que Satanás Trabalha com espaços Que Deus deu aos filhos dele E os filhos dele E os filhos dele não aproveitaram Esse espaço Então nós estamos numa crise Saído de uma crise Não é? E graças a Deus você está aqui Está disposto Amém? Quem está disposto A recomeçar A fazer tudo de novo? Deus faz tudo novo De novo Quem está disposto A recomeçar? Eu estou muito disposto Então a crise, irmão Ela revela Ela identifica os dispostos Mas ela só abençoa os preparados Amém Glória a Deus Meus irmãos Quanto mais você assiste Quanto mais você Ouve a mensagem Mais Deus fala com você Mais Deus fala conosco O segredo é Abrir o coração Abrir o coração E praticar Praticar cada mensagem Que você ouve Cada mensagem Que você Que você ouça Coloque em prática Coloque em prática Porque o Senhor Essas mensagens Não estão indo à toa Essas mensagens Estão indo para te edificar Essas mensagens Estão indo para te Fortalecer Porque cada vez Você está assistindo Você está ouvindo Deus está fortalecendo O teu espírito Você está conhecendo Mais a verdade E a verdade Ela está te libertando A verdade Ela está te Te instruindo Essa é a palavra Então Então Peço Continua Continua ouvindo as mensagens Continua Buscando a Deus Que ele vai fortalecer Cada vez mais O teu espírito Cada vez mais O teu espírito Vai ser fortalecido Amém? Amém? Porque Essas mensagens Do apóstolo Luiz Hermínio Ele tem um jeito De falar com as pessoas O Espírito Santo Usa ele Usa ele Para falar com a gente E ele Abra o nosso coração Nosso entendimento Só que para esse tempo Também abrir O meu entendimento Abrir Deixar O Senhor Trabalhar Isso é verdade Então eu falo para você Fica firme Fica firme Amém? Tem outros vídeos No canal Assista Assista ele Medite E continue ele Fica firme Beleza? Forte abraço Fique com Deus Até a próxima Até mais